Gávio Garcia, senhor presidente, eu quero na verdade informar aqui ao plenário, a vossa excelência, aos nobres deputados e também aos brasileiros que eu entrei com uma representação no CAD contra a Petrobras. Isso porque a gente vive hoje, senhor presidente, o menor preço do barril de petróleo dos últimos 10 anos, não no mercado internacional, já em reais, já com a desvalorização cambial que a gente tem hoje no Brasil. E o povo brasileiro sofre hoje com o maior preço da gasolina da história do Brasil. Isso deixa muito claro e deixou muito claro nas discussões da semana passada, onde o governo queria reduzir o preço da gasolina por questões políticas e o conselho da Petrobras queria manter o preço da gasolina para fazer caixa para a empresa, que parece que a gasolina no Brasil não é feita de petróleo, ela é feita de interesses políticos, eleitorais, interesses de governo e é o governo mexendo no bolso do consumidor brasileiro a qualquer momento. É uma grande manipulação, uma irresponsabilidade neste momento o brasileiro pagar um dos preços mais caros de gasolina neste momento do Brasil. Obrigado. Obrigado.